Direto do rádio para a sua televisão, Indústrias Fotomag. Com a palavra, o diretor-presidente. Fala, Gomes! É isso aí, quem dorme bem tem o dia melhor. Quantas pessoas você conhece que dorme mal, acorda cansada, estressada, com dores pelo corpo, com noites mal dormida? Chegou a hora de conhecer o colchão Fotomag com todos os seus benefícios, Cacá. Você pode ligar neste telefone, anote. Telefone fácil, 0800-762-2000. Fala de novo! 0800-762-2000. Liga a marca visita para conhecer o produto, os modelos, os benefícios. São 13 modelos de colchão, cama box, cama baú, medidas especiais, redondo, inclusive os modelos com a vibra ou massagem, Cacá. E o que é bacana, nós vamos até a sua casa sem gerar nenhum custo para você. Você escolhe qualquer um dos 13 tipos que nós temos e frete grátis para todo o Brasil, Gomes. Com certeza, condição especial. A fábrica não perde negócio. Chegou a tua hora, é a tua vez de ter o que há de melhor na terapia do sono. Liga a marca visita, vai conhecer o produto. São 13 modelos à sua disposição, 0800-762-2000. Fota o mag.